O que aconteceu na noite em que Machine Gun Kelly botou uma arma em sua boca e ligou para Megan Fox? Megan aguentou o comportamento imprudente de MDK por anos, mas ele finalmente fez algo que a fez ir embora. Ele tentou tirar a própria vida com Megan ao telefone. Eu simplesmente surtei e enlouqueci. E nós também descobrimos o que ele teve que fazer para tê-la de volta. Fique ligado, essa é a história real por trás da mídia. Eu realmente não entendo por que ele queria se matar. Ele parece ser alguém que tem uma boa carreira, além de ter uma mulher linda. Muitos diziam que o Colson, que é o nome real do MDK, estava realizando um sonho em namorar Megan Fox. Quanto mais popular sua música fica, mais pessoas começam a te perseguir, querendo saber sobre sua vida pessoal com a Megan. Ela é a pessoa mais querida que já conheci. Ela me ama por quem eu realmente sou. Ela perguntou como eu estava, e eu disse que estava perdido. E ela falou, então vamos te encontrar. Quando você encontra alguém que conecta, que sente que suas almas já se conheciam, fica difícil de ignorar esse tipo de conexão. Mas Colson não conseguiu evitar que seu medo de abandono viesse à tona. Voltei para minha casa à noite. E a pessoa, que eu amo, não estava mais lá, porque a afastei. Mas porque ela foi embora. Para responder isso, temos que voltar à primeira pessoa que o abandonou. Como é a sua mãe? É uma vadia. Tínhamos uma vida boa antes da minha mãe ir embora. Mas depois disso, tudo começou a desabar. O motivo pelo qual ele a odeia é por causa da pessoa com quem ela o deixou. Eu cresci com um pai que gritava, brigava, me batia. E depois me obrigava a sentar e ler a Bíblia. Eu e ele dormíamos na mesma cama. Até eu estar na sétima série. Imagine você com 12 anos de idade, e ainda tendo que dormir na mesma cama que o seu pai alcoólatra e abusivo. Para ter uma melhor análise sobre o MDK, consultamos nosso especialista em arquétipos. O que vejo nele é algo parecido com o arquétipo do monstro. É uma expressão de como a pessoa se sente por dentro, e muitas vezes vem de alguma experiência na infância, ter sido rejeitado ou tratado mal, especialmente por entes queridos, quando é rejeitado pelas pessoas que deveriam te amar. Para lidar com a dor do abandono, ele começou a usar drogas aos 11 anos. Tem uns cogumelos aqui, e também tem um éxtase. Seu pai não aprovava, e o expulsou de casa. Colson cortou laços com seu pai no momento em que mais precisava dele. E quando que foi isso? Foi quando Colson tinha só 18 anos, e teve uma filha. Porque ele sumiu por tanto tempo. Colson estava lutando para equilibrar sua paixão pela música, e ser um bom pai para sua filha, Casey. Eventualmente, seu trabalho duro rendeu frutos, e ele ficou famoso como MDK. Meu pai é um artista incrível. Tem algo mágico nele. É como se ele tivesse um brilho. Mas a aprovação de Casey não foi suficiente. E quanto mais ele crescia, mais a mídia o criticava, e mais ele se voltava às drogas para lidar com tudo isso. Eu não estava recebendo a aprovação que buscava. Ele é ótimo em estragar tanto o punk como o rap. Os vocais dele não têm emoção nenhuma. Mas isso não foi nada comparado com o que aconteceu quando começou a namorar Megan Fox. Pois muitas pessoas acharam que ele não a merecia. O que ela está fazendo com um cara desses? Megan é linda e doce, e o MDK é apenas um rapper com a imagem de malvadão. O que a maioria das pessoas não sabe, é que ela enxerga ele além dessa sua imagem de malvado. Porque ela também sabe como é não ser aceita. Durante anos, Megan tentou mudar por seu ex, Brian Austin Green. Eu quero ser uma arqueóloga, mas o Brian odeia a ideia. No seu casamento com Brian, Megan nunca pôde ser ela mesma. Então ela conheceu Coulson. Em quase todas as fotos dela com o Brian Austin Green, ela está se afastando dele de maneira sutil, ou colocando a mão no peito dele como se fosse um gesto que parece dizer tá bom já chega. E quando você vê ela com o MDK, a linguagem corporal deles é diferente. Há uma proximidade, sem a sensação de sufocamento. Ele está sempre um pouco atrás dela, ou estão lado a lado. E isso é importante de notar, porque existem várias qualidades em comum entre eles, que fazem a relação dar certo. Agora com Megan, ele sentiu que encontrou a aceitação que tanto procurava. Mas menos de um mês após confirmar seu relacionamento, ele recebeu uma péssima notícia sobre seu pai. Ele bebia muito, ficou internado por problemas no fígado, bebeu até, você sabe, bebeu até morrer. Eu conversei com ele antes disso, mas na época, ele estava claramente distraído. E eu disse, pai, eu te amo muito, e eu realmente sinto muito. Eu sinto muito, pelo modo em que você e eu vivemos juntos nessa vida. Após a morte do seu pai, Colson ficou muito mal, pois não conseguiu consertar sua relação com ele. Eu fui até o apartamento do meu pai, para limpar as coisas, e isso me deixou ainda pior, pois vi que não conseguimos nos resolver em vida. Foi quando eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda e intensa. E isso foi quando ele ligou para Megan. Eu estou com a espingarda e a bala na mão. E então, quando vou colocar a bala, ela fica presa no meio do cano. A Megan ficou em silêncio. E foi ali naquele momento, que eu comecei a perceber que havia algo de errado acontecendo dentro de mim. Eu realmente não sei como a Megan não ficou traumatizada com isso. Verdade. Mas Colson viu isso como uma chance de recomeçar. A Megan me falou que é como se houvesse dois de mim. E minha filha falou a mesma coisa. Elas meio que me falaram isso ao mesmo tempo. Falaram que parecia que eu nunca estava realmente presente. Como se tivesse um véu entre nós. Foi quando decidi me livrar das drogas de vez. Bem, foi minha mulher que me incentivou a enfrentar o passado. Para então saber do que eu estou fugindo e resolver isso, meu pai viu o pai dele levar um tiro na cabeça quando era criança, bem na frente dele. Mas ele nunca teve a chance de se curar. E tudo isso acabou caindo sobre mim enquanto eu crescia. Colson sabia que precisava quebrar o ciclo. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. A Casey, minha filha, tem esse jeito saltitante de andar. E ela é tão animada com a vida. Eu suportaria qualquer tortura. Para ela manter isso para sempre. Isso faz valer a pena viver. E quando chegou em casa e Megan não estava lá, ele percebeu que ainda precisava curar sua relação com a pessoa que sempre o aceitou. Na minha opinião, a coisa mais importante que existe e eu quase sempre me esqueço dessa coisa é fazer memórias com quem você gosta. Nós viajamos para Costa Rica e isso nos uniu muito. Porque confirmou muita coisa para a gente que eu ainda precisava ter certeza. E abriu uma porta de muita cura para mim, devido a uma experiência pessoal que eu tive com ele, que permitiu que seguíssemos em frente e nos curássemos. Ao enfrentar seu passado e curar suas feridas, Colson pode estar presente para as pessoas que sempre o amaram e o aceitaram. Muitas vezes, buscamos aceitação e aprovação em vários lugares diferentes e esquecemos que há pessoas em nossas vidas que já nos aceitam como realmente somos.